Tudo o que acontece na vida tem um objetivo, tem um propósito. Por isso, por mais que você ainda não entenda a ordem de algumas coisas na vida, coloque-se disponível para confiar no poder de Deus. Suas perguntas sempre ecoam no plano divino e as respostas sempre chegarão até você. Você agora precisa saber percebê-las. E digo que tudo causa em nós um amadurecimento. Veja as dificuldades da vida, principalmente as quedas que sofremos. São quase sempre uma motivação, não é mesmo? A vida não teria sentido se não soubéssemos o que é ter que nos reerguer, o que é ter que nos levantar, o que é ter que nos ver no chão e ao mesmo tempo nos obrigar a continuar. E saiba, se tem uma coisa que é admirável, é ver a vontade de muitas pessoas como você que está me acompanhando neste momento em nunca deixar de acreditar em dias bonitos, em sonhos bonitos, em histórias bonitas, em recomeços. Viver, sobreviver principalmente aos dias não tão bons, não é tão fácil assim. Isso é fato? Mas receber novas oportunidades, mesmo que já calejados pelos improvisos da vida, ah, isso não é para qualquer um. E compreenda que você não é qualquer um. Você é especial. Você é joia rara de Deus. E tenha certeza, Ele tem maravilhas para você. Pode confiar. Amém? E neste propósito, compartilho uma simples, mas poderosa oração. É para fortalecer a mente e também a alma. Ore comigo com muita fé e também compartilhe esta oração de hoje. Ó poderoso Espírito Santo, faz-me encontrar as forças que tanto preciso encontrar para que o meu corpo e a minha alma se enchem de forças e de vontade para lutar. Ó Espírito Santo, ajuda-me a batalhar todas as batalhas e a nunca desistir de nenhum combate que me aparecer. Auxilie-me nos momentos de maior dificuldade, principalmente quando estiver prestes a ceder e a desistir dos ataques dos meus inimigos. Poderoso Espírito Santo, dá força ao meu corpo, dá força à minha alma e ainda ao meu coração para que eu nunca desista de batalhar ao lado dos poderes de bem e de luz. Conto com a Tua ajuda para estar ao meu lado hoje, amanhã e para toda a eternidade. Concede-me o Teu auxílio e o milagre da Tua presença na minha vida. Isso é tudo o que preciso para conseguir ser feliz, ter força e viver em paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. Que o Senhor sempre te proteja. Que o Senhor sempre te proteja. Que o Senhor sempre te proteja. A CIDADE NO BRASIL